Gente, começando mais um vídeo de Red Dead Redemption Assalto na Fortaleza Mersa Marshal? Senhoras e senhores! É hora, nós devemos ir! Por que? O que está acontecendo? Zep conseguiu entrar em cima Mas não podemos ir para muito tempo Ou eles de repente perceberão o quão curioso ele é E eliminar ele da base Ele vai arrumar sua cabeça e verá ele morrer Mas por um minuto ele vai nos divertir Isso é quando ele vai nos dar dentro Ok Marshal da lei Quando a criação começa, faça isso como um pedaço De começar a dar uma medal Eu quero dizer, faça isso como um pedaço Para entrar e limpar a massa Oh... Tudo que eu me importo é Williamson Mas o final é que a gente vai parar Acredito Esse cara é um morto frio Ele é um morto frio Williamson Ele é um morto frio A pergunta é que vai sair entre Sua orgulha e seu instinto Para a sobrevivência Então, vamos lá 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 Andando na fortaleza Vamos lá 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 O que é isso? 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 Eu sou um menino Oh, não. Seguinte, você nunca vai conseguirá ele. Javier Escuela. Ele vai ver Javier Escuela. Isso deve fazer coisas interessantes. Onde está em Mexico? Como eu sei? Onde está em Mexico, você pequena? Algumas lugares do chuteiro. Eu vou te levar, John. Eu sou muito popular lá. Você me conhece no ferro. Eu tenho muitos amigos lá no sul. Eu te vejo no ferro, Irish. Eu só peguei minhas coisas. Eu me desculpe sobre isso, John. Eu acho que você irá para o México. Então, parece... Como você está lá? Maravilha. Uma pessoa amosa, amosa, com o amor de justiça social. Você sempre vai encontrar uma moeda em seu bolso. Foi um prazer spending tempo em vocês. Você também, Sr. West Dickens. Marshal? Tudo bem, garotos. Isso é suficiente. Bora lá, Passar. Mantem? Obrigado.